E aí pessoal, sou o Miltinho Conceição e vamos começar mais uma nova jornada aí com o Cubase 5.1 Vamos mostrar neste curso as inovações, as novas ferramentas, os novos plugins que esta plataforma nova está trazendo E tá aqui o meu contato ProMusic Studios, tá aqui o meu MSN Miltinho, music.com Meu site está aqui, tá aqui o meu telefone Quem precisar de alguma dica, algum suporte, eu darei o suporte para os nossos clientes, tá? Pegar o nosso curso, então entre em contato e a gente elabora um curso para você especificamente a sua necessidade Seja na área de mixagem, criação de jingle, montagem de kits, de sample, edição e tudo mais Então está aqui a tela do Cubase 5.1 Então vamos lá, o primeiro menu aqui é File Tá aqui New Project, novo projeto É onde você vai criar o seu novo projeto de trabalho Você dando OK, ele vai perguntar onde você vai guardar este novo projeto Você pode estar criando uma pasta, né? Coloca o nome do teu projeto Aqui eu vou fazer um exemplo, música 1 E tá aqui a tela principal, tá gente? Então vamos lá, você pode estar adicionando os canais que você vai estar utilizando Botão direito do mouse tá aqui, canal de áudio, canal de instrumentos, canal de midi, canal de arranjos, canal de efeitos Canal, aqui é pasta, né? É um folder, é pasta para você estar guardando as suas tracks, as suas pistas Aqui é um canal de grupos para você estar direcionando todos os tracks para um grupo Aqui é um track para marcação, né? Marque track para você marcar, digamos, estrofe 1, estrofe 2 Parte 1, parte 2, coro 1 e assim sucessivamente Aqui rule track é a régua, né? Adicionar um track mostrando a régua Aqui, ó, essa aqui é a régua Aqui é a signatura Esse daqui, então, deixa eu ver Então, é mais ou menos Então, aqui é a forma do compasso, é isso mesmo Aqui, no caso, 4x4, você pode estar adicionando 2x2, 6x8 e assim sucessivamente Vamos deletar isso aqui E vamos continuar Botão direito do mouse Está aqui, signatura, a gente já passou, né? Tempo, track É a linha do tempo do track O BPM, né? Aqui, transpose É para você transportar E aqui, o track de vídeo, tá? Então, vamos lá Vamos adicionar o track de áudio Você tem aqui um canal Ou quantos canais você quer É só você ir clicando, tá? Aqui é estéreo ou mono Vai depender do que você quer gravar Se for um teclado, é estéreo, né? Dois microfones Você pode estar criando um canal estéreo Ou pode criar dois canais monos Você vai gravar estéreo do mesmo jeito Tá? Aqui Aqui o browser aqui dos presets Você, digamos, vou criar um canal mono Vamos no browser aqui, ó Essa linha, este programa novo do Killbase aqui Ele tem essa inovação Vamos dar um reset aqui Vem aqui, digamos que seja um canal Para gravar uma... Para gravar, digamos, uma guitarra Vamos procurar aqui se tem a guitarra A guitarra está aqui, ó Digamos uma guitarra Vamos subir aqui Aqui você tem os presets que você pode estar usando Né? É uma guitarra... Vou dar ok aqui É uma guitarra... Uma guitarra, digamos, que seja uma... Um... Um power, né? Short Então, dá ok Fica que legal Ele já criou um track aqui de áudio Ele com alguns presets Já no jeitinho aqui do insert, né? Ele criou aqui um... Alguns... Um amplizinho, né? Algumas coisas aqui Um limiter, tá vendo? Tá? Eu não recomendo gravar o áudio Já com o plugin pendurado O ideal é gravar flat Depois você sai pendurando o que você vai usar na mixagem A não ser que o cara que for tocar Ele toca com a mão um pouco pesada A dinâmica muito aleatória Então você coloca um limiter para dar uma... Um alinhamento, né? Um alinhamento, né? Na dinâmica E assim você vai... Vai ter um melhor resultado Mas isso aí a gente vai explicar mais pra frente Então, como eu te falei Vamos remover esse canal aqui Remover... Pá Então vamos lá Adicionar canal de áudio Aqui você pode fechar o browser E simplesmente adicionar um canal Limpinho, sem nada Nada no equalizador Nada nos insert E nada nos auxiliares Tá? E... Botão direito do mouse Aqui você vai adicionar o MIDI Canal MIDI Aqui... Quantos canais você vai adicionar ao mesmo tempo Tá ok Botão direito do mouse Aqui você vai adicionar instrumento track Ele já vai dizer que instrumento você quer Usando o sample do Halion, né? Eu gosto... Eu não costumo adicionar por aqui Eu adiciono o MIDI puro Que nem o canal de MIDI E no F11 Tecla F11 Você pode estar vendo o device que está aqui F11 Você adiciona o módulo que você vai estar usando Tá? Eu tenho um controle melhor De que você está adicionando o... O track de instrumentos Tá aqui, ó O track de instrumentos Então vamos lá Arranja o track Track de arranjos Isso aqui você vai... Mais pra frente eu vou explicar mais ou menos O que é esse track de arranjos É pra você estar fazendo tipo um... Um... Pig-pong Um bate-volta Digamos que você faz uma música Ela... Tem o coro... A primeira estrofe A Segunda estrofe B A terceira estrofe é igual à estrofe A Você simplesmente cria só a estrofe A E a estrofe B A estrofe C Que seria igual à estrofe A Você faz com que a estrofe A Repita Sem precisar você está copiando de novo Eu vou explicar isso aqui mais pra frente Tá? Esse arranjo do track Agora vamos lá Aqui... O FX track é pra você adicionar Um plugin que você vai usar no modo sende ou no modo auxiliar Né? Do canal de áudio Tá aqui, ó O efeito que você vai escolher Estéreo ou mono Geralmente é estéreo, né? Você vai estar usando E você adiciona este plugin que você vai usar no modo auxiliar Que seria essa parte aqui do canal Isso aqui vamos explicar mais pra frente Vamos novamente aqui no fold track O que é fold track? Você cria uma pasta Onde você pode despoluir a tela Do seu... Vamos selecionar aqui segurando a tecla shift Você arrasta pra dentro do fold E você despolui a tela do seu projeto Digamos que você está com um projeto com 50 canais, né? 50 track Então, pra não ficar com aquela barra de rolagem Vamos adicionar aqui canal de áudio Vamos adicionar aqui É... 32 canais de áudio Então, vocês observam como a tela ficou cheia, né? Vamos tirar a barra de transporte F2 Você apertando F2 Observa a tela como ficou cheia Então, digamos que do... Do canal... Do track 33 ao 23 É só bateria Você simplesmente... Vamos... Vamos dar uma ampliada aqui, tá? Vamos diminuir um pouco o zoom aqui, ó Você simplesmente... Você despolui essa tela Digamos que do 23 ao 33 A bateria Você chega... Aqui... E arrasta pro... 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 Pro fold track, né? Tá aqui, ó Vamos jogar aqui dentro, ó Tá Ele tá lá dentro do... 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 De track, ó Fechou aqui, ó Então, toda a bateria tá ali dentro Você despolui um pouco a tela, tá bom? Vamos desfazer Desfazer Desfi Control Z Control Z Pronto Tá aí Continua um canal de áudio Um canal de mídia Um canal de arranjo De arranjo É... É... Tá aqui, ó Cadê? Arranjo Track, né? É... Track de arranjos Então, vamos lá Botão direito do mouse Mark track Isso aqui é pra você marcar Estrofe 1, estrofe 2, estrofe 3 Né? É... Você clicando aqui Project Mark track Tá aqui, ó Control M Então, aqui vai tá Você aperta a tecla Control Insert Né? Ou adicionar aqui, ó Você vai adicionar aqui Introdução Vamos fechar aqui, ó Introdução Tá vendo? Control Pá Aqui, digamos Deixa eu sair daqui Fechar Digamos que aqui Não... Vou dar um zoom aqui Eu... 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 Habilitei alguns comandos Dos atalhos aqui do... Em... 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 Você tinha pra direita E você tinha pra esquerda Depois vocês habilitam lá Depois eu posso fazer um curso específico pra vocês Então, vamos lá Digamos aqui que no... No compasso 3 Seria a... Primeira parte da música Você vem Project Mark track Control M, né? Entendeu? Apertando a tecla Control E... Insert Você... Adiciona O... O... Parte 1 Seria a estrofe 1 Isso serve Tá aqui, ó Então... Isso daqui é que serve o... O... Track O... Mark track Pra... Justamente você tá usando aqui, ó A parte 1 Introdução Digamos que daqui É aqui Introdução Daqui pra frente Parte 1 E assim Sucessivamente, tá? Então, isso aí é o mark track Botão direito do mouse de novo Role track Que é o role track Seria a régua aqui, ó A régua aqui dos compassos Onde você pode tá mudando pra segundos Pode tá mudando pra... Pro sample E assim sucessivamente Tá? Role track Botão direito do mouse É... Signature Track Seria a forma do compasso 4x4, 2x4, 6x8 E assim sucessivamente Você simplesmente Aqui você quer que mude já pra... 2x4 Você botou... Segura aqui a tecla Alt Do seu teclado E já virou o pincelzinho O lápiszinho Você aqui já adiciona É... 2x4 Então a música Ela começa com 4x4 Chegou no compasso 5 Muda pra 2x4 E assim por diante Muito fácil, né gente? Então vamos voltar de novo aqui Botão direito do mouse É... Signature É... Ah, isso aqui Já foi criado Signature E agora vamos aqui Tempo track É a linha de tempo, né? É a linha de tempo Que você pode tá... Tá colocando o tempo Do track Digamos que daqui pra cá Você quer que caia o andamento Daqui pra cá Você quer que o andamento Cresça Né? Ó, compasso 7 Ao 15 Digamos... Aqui no compasso... Vamos apertar a tecla F2 Ó, a música começa no 120 Chega aqui Ela cai pra 70 Daqui você quer que ela volte pra 120 Daqui ela suba pra 165 Você viu como é importante esse track de tempo Botão direito do mouse Ele tá aqui, ó Track tempo Aqui track transpose Aqui é pra mexer com transposição E aqui Track de vídeo Então vocês aprenderam Nessa primeira parte do curso É como tá Estar utilizando Todas esses É adicionar Essas ferramentas Esse track, tá? Vamos partir para a segunda parte do curso E... Eu creio que vocês tem muito O que aprender ainda Neste novo Que o Base 5.1 Gente, muito importante Não pegue o nosso curso De terceiros Não... Se você pegar o nosso curso De terceiros Você não vão ter Não vão ter Suporte pós-venda Tirar suas dúvidas No MSN Porque as pessoas Que compram o meu curso Eu tenho total controle Você me adiciona Ah, eu comprei seu curso Há um ano atrás Não tem como É... A pessoa comprar um curso Há um ano atrás E um ano depois Ele querer suporte Então... É... Compre o curso Não é caro É barato De repente você compra Um curso barato E o barato vai sair caro E de repente você compra Um curso direto comigo Vai ter um suporte 24 horas É... Não digo 24 horas por dia, né? Mas vai ter um suporte Bem legal aí Eu tô online todos os dias E me chamou Ô, Miltinho Tô com uma dúvida aqui E tal A gente tira Tá? E é isso aí Vamos partir para a segunda parte Do nosso curso Do QBase 5.1 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau